1ª Estação da Via Sáquia Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, Cristo, bem dizendo, porque pela Vossa Santa Cruz emiste o mundo. Quando o povo pediu a crucificação de Jesus, Pilato pediu à águila a voz, dizendo, Não sou responsável pelo sangue deste homem. É um problema de vocês, e depois mandou a suitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amor e crucificado, meu Jesus é condenado por meus crimes, pecador. Pelo aviso doloroso, Vossa Mãe tão piadosa, perdoai-me, bom Jesus. Oremos. Glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo, mesmo que siga por sete séculos. Amém. Pai nosso, Tãe, Santofanqueado, Lão, Vossa Mãe, Vossa Mãe, Vossa Mãe, Vossa Mãe, Vossa Mãe. É feito por sua vontade na Terra, que o Céu. Ó, nós cag列em daia, Vossa Mãe, Vossa Mãe, Vossa Mãe, Vossa Mãe, Vossa Mãe, Vossa Mãe. Perdoai-nos, pela ofensas, assim como nós, perdoamos quem nos defendida. Não deixei cair de dar São Maria, Vossa Mãe, Vossa Mãe do mal. Amém. Ave Maria, Seja Rebomeia, Seja pela mulher, por sua mulher, para o vista, Nosso ventre de Deus, o ventre de Deus, o ventre de Deus, na hora da nossa morte. Amém.